A esperança para a unicordada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra sua ex Ou se o seu truco morreu Ou sabe o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar Que tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser teu rindo testemunho Que você irá contar Eu fio na árvore e cortar Mas é o cheiro das águas E Deus minha vida restaura E aí? Deus diz uma coisa pra gente assim Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno E já dei ordem pra acalmar um bar Você não vai parar Que você não vai parar Não vai parar Não vai parar Não vai parar Eu vou fazer Eu vou fazer